Muitas vezes, quando começamos o estilo de vida minimalista, nós temos aquela sensação de querer ir com muita sede ao pote. Ou seja, isso é normal, né? É normal do ser humano querer resultados o mais rápido possível, portanto, dedicação total logo no começo. Só que o que acontece é muito daquela história dos corredores. Você já viu que aqueles corredores maratonistas, eles falam que não pode dar de tudo ali, dar todo o gás logo no começo, porque senão não vai chegar no final da corrida. E isso é que normalmente nós fazemos na nossa vida. Nós fazemos de tudo, damos todo o gás ali logo no começo, só que acabamos não terminando a jornada que queríamos, não atingindo o objetivo que imaginávamos. E quando você começa no minimalismo, uma das primeiras coisas a se fazer, por exemplo, é o destralhe. As pessoas vão com tudo, querendo destralhar, querendo tirar tudo que acha que não deve, e passa até por um certo extremismo. Então isso deve se tomar um pouco de cuidado, porque a pessoa acaba indo com muita sede ao pote, e aí, depois de um tempo, ela acaba se cansando, achando que é uma coisa, uma vida muito regrada, o que não é, mas porque na cabeça dela, ela está nessa vibe, e isso muitas vezes faz com que ela acabe parando com o processo e deixando de lado um estilo de vida que poderia mudar totalmente a situação que ela está atualmente, e, claro, mudar para melhor. E é por isso que eu achei legal conversar hoje com você, para que nós possamos pensar e muitas vezes fazer certos ajustes nessa mudança, nessa transição de vida, por um estilo de vida minimalista, para que a coisa fique mais light, para que a coisa se adeque realmente ao seu perfil, ao jeito de você pensar, ao jeito de você agir, à sua situação atual. Porque é só dessa forma, sendo gentil com você mesmo, entendendo que o processo pode ser um pouco mais demorado, que o processo pode ser um pouco mais trabalhoso, mas vai ser um processo efetivo. Porque querer mudar de vida assim, radicalmente, 180 graus, para muitas pessoas pode ser uma coisa que, no começo, pode ser efetiva, mas, logo depois, ela começa a ter dificuldade para manter aquilo. Começa a achar que aquilo é muito diferente da realidade dela, do que ela é, do que ela pensa. Por isso que eu acho que ter um certo equilíbrio na hora dessa mudança é essencial, fazendo certos ajustes aos poucos, até chegar onde se quer. Aproveitando, deixo agradecer você que colaborou conosco, clicando aqui no coraçãozinho com a palavra Vale ao lado, que é a função Valeu Demais do YouTube. Com ela, você pode colaborar com o valor que quiser, para nos auxiliar a continuar produzindo os conteúdos, para cada vez atingir mais pessoas, e transformar cada vez mais vidas através do minimalismo. Se você gosta desse tipo de assunto, basta escrever Vida Leve nos comentários que eu vou entender, e criarei novos conteúdos como esse para você. Olá, tudo bem com você? Eu sou Roberto Kirizawa e, como você sabe, eu escolhi o minimalismo como o meu estilo de vida. Hoje vamos conversar sobre alguns ajustes que se fazem necessários nesse processo de transformação para o estilo de vida minimalista, para que você consiga, de forma efetiva, alcançar os seus objetivos. O primeiro ajuste que você tem que fazer é na hora do destralhe. Você tem que tomar cuidado para não ir com muita sede ao pote. Você tem que fazer com que essa ansiedade de querer ver logo o resultado não aconteça. Portanto, coloque na sua cabeça que você vai gastar um tempo, que é normal, e vai selecionando pequenos espaços, vai fazendo aos pouquinhos, e, nesses pequenos espaços, comemore, olhe, veja o resultado que você obteve. Isso vai te impulsionar, vai fazer você se automotivar a continuar o processo. Dessa forma, aos poucos, você vai transformando cada ambiente, cada espaço da sua casa, e vai ficando com aquela sensação de satisfação de que está conseguindo o resultado esperado. Eu mesmo, demorei três meses para conseguir fazer o meu primeiro destralhe. Foi cansativo, foi difícil, mas eu já tinha colocado na minha cabeça de que eu não tinha todo o tempo do mundo. Durante a semana, estava complicado eu fazer. Então, eu coloquei que iria fazer aos fins de semana, separei todos os sábados por quatro horas, e domingo, sempre que possível, também estaria fazendo mais quatro horas. Não era todo domingo que eu conseguia fazer, porque também tinha ali os compromissos sociais, mas sábado era certo, quatro horas de manhã para fazer. E com isso eu fui fazendo, contendo a minha ansiedade, sabendo que eu ia demorar bastante tempo, até porque não tinha muito tempo para poder me dedicar, mas fui fazendo aos poucos. O importante, nesse momento, é você entender isso. O que você deve ir fazendo aos poucos, deve ter persistência e consistência, porque dessa forma, mais cedo ou mais tarde, você acaba alcançando o objetivo que você colocou. O segundo ajuste que você pode fazer nessa transição para o estilo de vida minimalista é entender que cada pessoa é um indivíduo, portanto, tem sua individualidade. Então, você muitas vezes pode achar que um processo que as pessoas falem, as pessoas que são minimalistas falem, que fazem, não se adeque a você. Então, você pode ajustar isso ao seu estilo de vida, ao contexto de vida que você está inserido, à situação daquele momento que você está passando. E aí, você vai fazendo esses ajustes, porque o minimalismo não prega regras certas ali que são imutáveis. São conceitos que você vai aprendendo e vai inserindo na sua vida, nas mais diversas áreas. Por exemplo, quando se fala que o minimalista prefere experiências a comprar bens, não quer dizer que você não vai ter nenhum bem, ou que você não pode ter nenhum bem que você goste. Ou até que o minimalista gosta de experiências como mochilão. Não quer dizer que você precisa só viajar de mochilão. Você pode também curtir um bom hotel, se você é o tipo de pessoa que gosta de um resort, se você é o tipo de pessoa que gosta de uma pousada. Tudo se adequa ao que você gosta. Você tem que entender como é o seu perfil, qual o seu estilo, o que casa com o contexto que você tem de finanças, família, relacionamento, trabalho, tudo mais, tempo que você tem. E aí, você vai adequando. Um terceiro ajuste que é importante você fazer na hora de passar a ter um estilo de vida minimalista é aprender que, muitas vezes, nós podemos apreciar as coisas sem ter a necessidade de adquirir elas. Porque é interessante, nós temos essa tendência. Se nós gostamos de alguma coisa, nós temos que adquirir. Então, para eu não ter a necessidade de adquirir, eu não posso gostar. Muito pelo contrário. Inclusive, isso me faz lembrar que agora, um pouco tempo atrás, eu fiz um post na minha conta do YouTube pessoal, fiz ali um short, mostrando alguns enfeites de Natal que eu achei muito bonitos, criativos. E eu adoro, eu e minha esposa adoramos o Natal. Então, eu olhei ali, nossa, que bonito aqueles enfeites, que criativos, nós, cativantes, né? Trazem, ajudam a trazer o espírito natalino. E eu fiz um short com vários desses enfeites e não adquiri. Eu achei bonito apreciar, porém, não senti a necessidade de adquirir. E fiz esses shorts. Algumas pessoas comentaram, né? Assim, tipo assim, pô, tá postando esses enfeites aí, mas, e o minimalismo, como se houvesse a necessidade de que se você apreciar algo, é necessário você adquirir. E isso é uma coisa que você tem que ajustar na sua mente. Você tem que mudar essa forma de pensar. Nós podemos muito bem acharmos bonito um carro, né? Achar uma casa bonita, legal, mas não há necessidade de, por causa disso, ter que adquirir, ter que comprar. E isso é um processo que está muito intrínseco na mente humana, de que, ah, é bonito, você gostou, achou bonito, você tem que ter. E não. Nós temos que desapegar disso. Temos que pensar mais ou menos como aquela ideia do museu. Você vai num museu pra quê? Pra adquirir conhecimento, pra ver coisas bonitas. Às vezes você vê ali no museu um vaso Ming, né, chinês do século, não sei das quantas. É lindo. Mas não é por causa disso que eu vou sair de lá querendo falar, não, tem que comprar um vaso Ming, né? E pinturas. Não é porque eu olhei ali no museu, vi lá a obra de arte, a Mona Lisa. Ah, não, agora tem que comprar uma obra de arte ali do Picasso, porque também tem que ter uma. Não faz sentido isso. Quando você passa a ver por essa perspectiva, você começa a perceber que é um pensamento totalmente errado. E esse ajuste é muito importante, é um dos ajustes cruciais na hora de mudar, né, pra ter uma visão de vida minimalista. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, ver o minimalismo de uma forma totalmente diferente, já curte o vídeo, se inscreve no canal e clica no sininho pra me ajudar a espalhar a mensagem. O quarto ajuste que você pode fazer na hora de transição pro minimalismo, pra ter esse estilo de vida minimalista, é saber que você não precisa virar minimalista do dia pra noite em tudo. Você pode fazer isso aos poucos, de forma branda. Sabe aquela coisa de cozinhar em fogo baixo, que é, afinal de contas, como minha esposa me ensinou, é quando se consegue as melhores comidas, as mais saborosas, é fazer com carinho, com cuidado, ali no fogo baixo, esperando, né, dar a receita, fazer o que ela tem que fazer, a mágica acontecer. Tudo isso acontece na nossa vida. Nós temos que aprender que o processo acontece aos poucos. Pra algumas pessoas, acontece mais rápido, pra outras, mais devagar. Elas têm que ter consciência disso, têm que se permitir, né, a usar o tempo que precisa, que é necessário. E aos poucos, vai ajustando a área por área da vida. Você vai notar que, conforme você vai ajustando uma área da vida, sua mente vai aprendendo a pensar de forma minimalista, e automaticamente, você vai transportando essa forma de pensar pra outra área da vida. E isso que é o legal. O minimalismo vai fazendo isso com a gente. Vai nos transformando de forma gradual, em que, quando menos percebemos, nós estamos inserindo esses conceitos em todas as áreas. Em todos os momentos que estamos tomando decisões, tem aquela bagagem dos conceitos minimalistas que estão nos auxiliando a tomar as decisões. Isso que você tem que ter em mente. O quinto ajuste que você deve fazer na hora de pensar nessa mudança para o estilo de vida minimalista, é você entender que tem que fazer o monitoramento. Não é porque você, por exemplo, você fez o destralhe que pronto, agora você fecha os olhos para a sua casa porque você já fez o destralhe, gastou muito tempo, muito esforço, foi muito trabalhoso, não quer mais saber disso. Não, não é assim que funciona. Acontece o monitoramento contínuo. imagina se o coração, nosso coração está bombando, ele falou assim, nossa, já bombei hoje por 12 horas, agora as outras 12 horas eu vou descansar, vou parar de bombar porque eu já trabalhei demais. É um processo contínuo, ele nunca para. Nós também, a nossa vida é um processo contínuo de aprendizado, de cuidado, e por isso que eu falo desse monitoramento. Então, o destralhe foi feito, tua casa está organizada, está bonita, está limpa, legal. De tempos em tempos, um novo destralhe talvez seja necessário, mas tenha a consciência de que esses destralhes vão ficando cada vez mais fáceis, vai ficando mais rápido, vai sendo mais efetivo. Chega num momento lá para frente que você vai fazer pequenos ajustes. E assim acontece, assim acontece na vida. Cada vez você vai tendo menos tempo gasto com destralhe e começa a poder investir o seu tempo em outras coisas que passam naquele momento a ter que dar mais atenção até você chegar nesse mesmo ponto que você alcançou no destralhe. Por exemplo, você fez o destralhe físico da sua casa e depois você pode começar a pensar no destralhe digital, do seu computador, do seu smartphone. Pode pensar depois no destralhe das suas finanças, coisas que estão a mais ali, que estão consumindo do seu dinheiro e que não deviam. Então faz um destralhe ali de coisas que você tem de gasto a mais por mês no seu custo mensal. E isso tudo não é feito uma única vez. Depois de feito, é legal fazer um monitoramento para manter e até melhorar. E aí, você percebeu como é interessante fazer esses ajustes? Como muita coisa pode mudar com isso? porque não basta querer, não basta fazer aquela mudança 180 graus na vida e pronto. Tem que fazer aqueles ajustes. Você está aqui andando para cá e quer passar a andar para cá. Então não adianta você sair daqui, virar as costas, passar para cá e pronto. Vai fazendo os ajustes aos pouquinhos. Muda um pouquinho aqui, muda um pouquinho aqui, vai, 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 vai. Até que chega aqui. Pode levar mais tempo, mas vai ser mais efetivo. Você vai chegar aqui nesse ponto e vai saber que você realmente é isso daqui. Você virou isso, virou essa pessoa e conquistou esse objetivo. Então, eu sei que pessoas vão achar que querem fazer rápido, e vão fazer essa mudança de forma rápida e até vão conseguir. Tem pessoas que vão ter dificuldade, vão fazer de forma rápida, vão ver que não estão conseguindo, vão voltar e aí faz esse ajuste. Ou outras, muda tudo, volta um pouco, ajusta um pouco e vai fazendo esse ajuste aos poucos. A ideia principal é você aprender com os erros. Você erra, você aprende, você evolui. É você aprender a se perdoar e continuar com o seu caminho. Porque é só dessa forma que nós vamos conquistar a nossa vida leve com o significado. Se você acredita que este conteúdo teve valor para você e pode ajudar alguém que você conheça, compartilhe como demonstração de carinho. Muito obrigado e até a próxima!